Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar na InLab, vai usar pelo link, exclamação InLab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. O treino que eu mais gosto de fazer é esse, em Flix, Grit Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Galera, seguinte, aqui, deixa eu pegar pra vocês, enquanto o Vixen não entra. Ganhei de brinde hoje, por ter comprado um monte de carta. Vou voltar a colecionar essa porra aí, mano. E vou jogar, vou transmitir, vou jogar online, mano. Louco, né? Aí o que eu comprei? Pacotinho do Espada e Escudo, escuridão incandescente. Não, eu sei jogar, mano, eu sei jogar. Eu jogava? Eu joguei o Internacional em 2017, velho, o Latino-Americano. Fiquei com duas vitórias, dois empates e 38 derrotas, mas joguei. Aí eu ganhei também da loja alguns com proteção. Pra proteger as cartas mais raras que vão chegar. Eu ganhei algumas cartas promos também de brinde. E segundo o menino da loja, tem uma carta promo muito foda aqui dentro. Antigaça. Eu vou abrir, vou fazer unboxing de tudo isso. Aí eu comprei, galera, um booster box do Voltagem Vívida, que é a última expansão que lançou. Vou abrir tudo em live com vocês, ou hoje ou amanhã. Tem 32 boosters aqui dentro. Vamos torcer pra vir alguma coisa rara, tá ligado? E comprei também essa caixinha maravilhosa, Caminho do Campeão, Coleção do Treinador Avançado. Essa caixinha, mano, é muito top. Essa caixinha vem 15 boosters, vem uma carta promocional do Charizard V, vem 65 dos sleeves do Charizard de Gigamax, que são lindos também pra guardar. Vem dado, vem marcador, vem caixa pra colecionar, carta pro online. Mano, vem muita coisa foda nessa caixa aqui também. E aí eu comprei também, agora que eu tô voltando a colecionar principalmente e jogar. Eu achei bacana, achei muito foda. Mano, eu... Double Doors, Double Doors C. Vai três Double Doors, eu e o Sova C. Dá Spike pra mim aqui, faz gol. Vamos C, C. Eu passei a tática já. Double Doors C. É, nós dois. Eu gosto de casa. Eu vou tradear, se o cara estiver ali vai morrer. Nossa, eu teleportei. Por quê? Tá de homem? Não, eu só teleportei do nada. Trás do altar, trás do altar. Caramba, essa renda. Base, base. Tô mirando a garagem. Garagem. Dois, dois, dois. Dois, 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 dois. Double, double. Saque é meu. Saque é do Vixen, saque é do Vixen. Não! Não sobrou ninguém para dar o recado. Eu acho que tem um short, eu acho que tem um short. Tem short, tem short. Shorty. Shorty, o cara fala bonito. Costas. Apaguei o fogo. Os dois costas, os dois costas. Resta um inimigo. Reninha, tá um trator. Essa aqui eu gosto, Reninha, me carrega. Vai subir aqui, subiu, subiu. Espera, espera, espera. Abre junto. Tá marcando o abre? Não, né? Vamos quebrar essa aqui, rápido. Quer a minha câmera aqui, algum lugar? Tô vendo nada. Ah, direita, direita. Ah, esse é o bomb. Transforma. Tô tomando a visão. Inimigo batido. Aqui o jovem vim da A ainda. Ai, como é o bomb? Boa. Boa, boa. Que já dá, que já dá. Que já dá, que já dá. Que já sabia que hoje, em Santos, Saci e Xande na fúria... Se vandal é ruim, por que o John só joga de vandal? Porque o John é ruim. Pergunta, né, Vixen? Nossa senhora, velho, sério. Bora, bora. Chat, às vezes vocês me... Não, por cima. Voltam aqui, espertos. Mão pra ponta. E escutem. Avançou aqui o homem. Eu vou ajudar. Eu tenho... Eu vou conseguir em casa. Ah, se você fosse... Costas, dois B, costas. Onde estão escutando? Ah, eu fui descer. Tá. Tá na boca ou dá double? Oh, Vixenino. Muito bom jogador de Vorax, Fusion, Fusion, Fraggers. Bottom, Fraggers, Vorax, Fusion, Fraggers. Mano, você já teve três nomes de time, velho. Tem que o Jai aqui. Tem que o Jai ser. Espera, espera, espera. Alô? É isso, é isso, Sonic. Alô? Tichinho, ela. Caiu? Caiu. Ah, o Vixen caiu, o Vixen caiu. Tem costas. Mantei atrás. Mantei atrás do bomba, hein, mano. Puta por aqui. Vixen caiu? Caiu, costas. Meu Deus, Vé, né? Que horror. Como é que você não me matou, velho? A Ren é tua amiga, né, Tichinho? Mano, você viu isso? Caralho, que horror. Eu quis arriscar, tipo, tentar matar ela em cego e... Sei lá o que aconteceu. Meia do Shand, eu tô mostrando a meia do Shand na minha live. Vamos entrar. Vamos rato, vamos rato. Perdei no control. Ele acha que tá jogando CS 1.6 com a Ducanda, tá ligado? Vamos virar, vamos virar. Ah, sou eu que tenho que tomar, né? Tem dois aqui. Vamos entrar essa B. Vai, 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 acelera. Eles vão caçar essa arma, sim. Boa, Ren. Deixa ela jogar, mano. Ela sabe jogar. É, o cara é bom. Pronto, vambora, vambora. Tá, sai, tá, sai. Ficou carregando. Vamo pra. A do short aí. Pichou de novo, pichou aqui de novo, pichou aqui de novo. Não tá, não tá, sai, sai, sai. Voltar atrás do bomba, voltar atrás do bomba, eu teio. Ai, cai! Sai, sai. Sai, eu também. Onde estão escondidos? Fenix, menos uma reta. Na moral, você morreu. Saiu, sai, sai. Que joy. Nossa, fodeu o round, véi. Como assim? Despaixei. Dois, sai, dois, sai. Seis de sova. Seis de Yomi. Cesta um inimigo. Sai, sai, sai. Que mirão. Toma 35. Meio. Caralho, cura. Au, 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 au. Sai, 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 sai. É 49 na Sage. Nossa. Pneus todos. Meu Deus, deu um trovão muito forte aqui. Caralho, velho. Piscou muito azul. Brancos? Verde? Vixen! You are a god! Foi meter um bot do Cess, ó. Cara, tonto da porra, velho. Vai entrar B, vai entrar B. Entrou B já, na verdade. Não, não entrou não. Entrou agora. Ou não. Entrou agora, entrou agora, B. Ah, isso foi minha câmera, cara. Passou fundo do bomb já. Tem Forest. Tem o cara no short, toma cuidado. Spike plantado. Ele entrou A. Obrigado. Eu sou o Cossas. Eu sou o ruim. Fudeu. Último jogador vivo. Ah, que timing. Pnei de Cossas, eu sou um fracassado. Tá safe, todo mundo jogou mal, mano. Gente, vocês me perdoam. O cara da forma... O alvo da forma 2 chegou aqui, cara. Tá safe, mano. Fica tranquilo. Agora drop a van, dá pra nós. Cap... Obrigado. Obrigado, obrigado. Faz um meia, compra pra vocês, se tem dinheiro aí. Combra tudo não, Vixen. Guarda pra próxima. Ah... Estou com a torcida. Me drop uma Ghost Rix. Cara, eu achei eu acessar PDI no demais. Mano, o Water Delphi faz isso. É, 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 é. Ah, meu. É, eu trouxe logo. Passou aí, mais do céu, mais do céu. Menos 80 da sede. Vini que tá embaixo do céu. Comendo aqui. Spike plantada. Uma Vandal dela lá, velho. Que eu não consigo pegar. Tô seco dos olhos. Eu vou ganhar esse, Fenix. Primeiro sai 30. Gasta um inimigo. Pensa em ganhar esse. Muito em vida. Boa! 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 Que roundão meu, velho. Clipa! Clipa esse round shot. Eu não tinha bala, Vixen. Eu tive que trocar de arma, virar da flash. A in lab total, mano. Respeita nossa história. Esclava só a in lab. Rrr! Rrr! Na moral, você morreu. Aqui, aqui. Não consegui. Entrou, entrou. Eu joguei mal. Eu devia ter comido, não matado. É melhor fugir. Spike plantada. Você não matará meus aliados. Vai acabar, tá acabado, tá acabado, tá acabado. Pó, Vixen. Sai! Matou, matou o Fenix. Segui rápido, velho. Alguém clica, Alguém clica, Alguém clica, Alguém clica. Como você não consegue matar eu não? É porque eu sou bom, né? Costas, costas. Mare do aqui. Não, é o B da caralho. Spike plantada. Direito, esquerdo, esquerdo. Fora isso, fora isso. Boa. Revelando área. Bloqueando visão. Dois granadas aí, mano. Dois granadas, dois granadas. Tem que quebrar, velho. Tem outra, tem outra. Só não sei aonde. Canela, canela. Boa, boa, boa. É nóis. Very good teammates from Brazil. Boa, Vixen. A gente tá muito bom, mano. Que isso? A buzina. E vou tirar minhas coisas. Opa, tem A. Acho que eles vão virar A. A reina pode estar entrando A. B? Tá. Cagou. Dentro do double. Morreu. Curaca B. Apaguei o fogo. Caralho, direita. Ah, que time foi. Trouxe, trouxe, trouxe. Nossa, eu tava recarregando. Ainda bem que você matou. Tô cego, tô cego pra caralho. Tô cego também, tô cego também. Dois são pro long? Mentira. Trouxe, 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 trouxe. Trouxe, 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 trouxe. Ai, perdi a mira. My bad, velho. Tem A. Na moral, cê morreu. Vamos. Eles vão ceder. Aham. É melhor fugir. Ah, não. Eita. Que fake mais... Mostra. Ela fez o fake depois? Tô lá. Trouxe, trouxe. Trouxe, trouxe. Trouxe, trouxe, trouxe. Wtf. Ops. Não tem ninguém. Bom trabalho. O GZ foi lá pelo game aí. Ah, que o GZ jogou. Ó pelo quê? Jogou bem pouco. Para com isso. Mentira, ele tava xingando todo mundo. Cala a boca, Vixen. Cala a boca. Completei o meu triângulo. Viguem, liga. Nossa. Otário do caralho. Que moda. Viguem, liga. 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 Viguem, liga.